Olha só que imagem linda, né gente? Mas olha isso aqui, ficou muito melhor, não acham? Não, né? Com certeza que não. Garrafa pet na natureza não pode. Carregue seu lixo para casa, ou para o lixo, ou para o latão. Jogue no lugar correto, e não polua a natureza. E se você estiver passeando por aí, encontrar alguma garrafa, ou qualquer outro pacote de biscoito, ou plástico, ou qualquer lixo que não pertença a este lugar, pegue e leve para reciclagem. Então, acabei de chegar em casa, e você deve estar falando assim, ah, ela falou das garrafas, só para ficar famosa na internet, fez um videozinho assim, só para dizer, e deixou a garrafa lá. Mentira, a garrafa está aqui. Ó, todas três. Eu trouxe comigo, e elas vão servir para um bem maior. Aqui na minha casa, a gente usa essas garrafas para fazer os canteirinhos das plantas. Olha! Então, essas três garrafas que eu achei lá na cachoeira, vão me ser muito úteis. E se você tiver um sítio, um espaço, um quintal, e também puder fazer a mesma coisa, é uma ótima dica para reciclar. A durabilidade é boa. É só você encher ela com água, para ela ficar mais resistente e não amassar. E o seu canteiro vai ficar muito lindo e muito legal. Aqui na frente da casa, eu tenho outros. E tem um video também já no meu canal, de como se faz. Na verdade, são dois vídeos que eu tenho no canal, mostrando o passo a passo de como fazer o canteiro. Então, a garrafa que eu achei, eu não deixei lá. E eu não joguei no lixo também. Eu trouxe para ser reciclada, reaproveitada, para fazer o canteirinho das flores aqui do meu jardim. Segue a dica, e até o próximo video. Segue a dica, e até o próximo video.